Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja inscrito aqui no nosso canal, ainda não, corre lá, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Você clica lá, já se inscreva, já ativa o sininho que fica bem do ladinho para receber todas as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Aí já corre lá no meu Instagram, arroba mamachultze, siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó e não esqueça do meu like, hein? Se possível, deixa aquele like esperto, aquele like maroto que ajuda muito na divulgação do vídeo. Vamos, gente, ó, perdi até uma unha, gente. Hoje já está no dia de fazer, tá, gente? Me perdoem, eu perdi a unha, que normalmente quando eu perco, eu acho, eu colo de volta. Mas eu não sei onde eu coloquei, então já está quase no dia de fazer, amanhã eu já tenho que fazer. Eu falei, vou gravar sem unha mesmo. Bom, gente, alguns recadinhos. Toda segunda-feira, às 15 para as 7 da noite, eu faço uma live muito legal, recheada de gincana. E o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo divulgação dos ganhadores e aproveitando também, todo mundo que participar da live durante o mês de dezembro inteiro vai acumular pontos. E em janeiro, o grande vencedor vai ganhar um presente. Eu ainda não escolhi o presente, gente. Eu sei que eu preciso mostrar o que que é. É que eu tenho que pensar em alguma coisa que sirva para criança, que sirva para homem, que sirva para mulher. Ou, na hora que a pessoa ganhar, eu escolher o presente, né? Mas o ganhador de cada live tem o seu canal divulgado aqui no meu canal, tanto na capa do vídeo, como aqui durante o vídeo. Eu vou indicar já os canais e eu assisto os trabalhos também, dou uma força para as pessoas. Então, se você está precisando de divulgação do canal, corre lá na minha live toda segunda, 15 para as 7 da noite e participe da gincana. Eu divulgo sempre o canal do primeiro e do segundo colocado aqui, durante os meus vídeos. Então, hoje eu vou... Por favor, se inscrevam na Bia Rezende. Foi a grande vencedora da live da semana passada. Palmas para a Bia! Então, se você não conhece a Bia, vai lá, se inscreva no canal dela. Aproveita, já assiste um vídeo, deixe um comentário bem bacana, que eu tenho certeza que ela vai retribuir. O nosso segundo lugar foi a linda tagarelando com uma Isa, gente. Olha só, o canalzinho dela é top. Se vocês puderem ir lá também, dar aquela força, se inscrever no canal, deixar um comentário lindo para ela. Eu tenho certeza que ela vai retribuir comigo. Mas hoje é dia de quê, gente? Quartas de culinária! Hoje eu resolvi trazer para vocês uma receita muito bacana, que é um leite vegetal. Para você que tem intolerância à lactose, não necessariamente quem faça low carb, mas qualquer pessoa que não se dá com leite comum, tem intolerância à lactose ou à proteína do leite, é uma sugestão muito gostosa de fazer. Fica maravilhoso, hein? E é uma receitinha que dá para fazer dois itens em um só. Hoje a gente vai aprender como é que faz o leite de amêndoas. Mas a receita, se vocês quiserem substituir por nozes, substituir por macadâmia, por castanha de caju, vocês fiquem à vontade. O leite de amêndoas é muito fácil de fazer. Eu também sei fazer leite de coco, só que eu acho que o leite de coco dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que abrir o coco. Abrir o coco é a visão do inferno, né, gente? Eu já quebrei meu piso abrindo o coco. Uma hora eu perdi a paciência. Aí vocês vão falar, é só esquentar que ele abre fácil. Já estava no forno, cara, acho que há uma hora, aquela porcaria não abria. Eu perdi a paciência, taquei o coco no chão. O coco quebrou o piso, gente. E não abriu. Então eu confesso que eu gosto mais de leite de amêndoas, porque eu acho muito mais prático de fazer. E sem falar que eu acho mais gostoso. Mas é a minha opinião. E hoje, então, eu vou trazer pra vocês uma receita mara de leite de amêndoas. Faça em casa. Pra fazer o leite de amêndoas, a gente vai precisar de 160 a 200 gramas, 200 gramas de amêndoa crua, tá bom, gente? E água, mais ou menos 900... 4 xícaras de água, tá? Água filtrada, é importante isso. Mas vamos por partes, tá, gente? Primeiro a gente vai pegar essa amêndoa e colocá-la de molho em água filtrada também, mas não é essas quatro. Essas quatro é pra fazer o leite mesmo. Em água filtrada, deixar 12 horas de molho. É super importante essa parte, hein, gente? Então, vai antes de dormir, pega a amêndoa, coloca ela lá de molho, cobre com pano e deixa ela lá pra ela poder hidratar. Além do leite de amêndoa, o que sobra desse leite, que vocês vão ver no decorrer do vídeo, vocês conseguem fazer farinha de amêndoa também. É só depois pegar as sobras, colocar no forno. Eu faço assim, eu ponho o forno a 180, que é a temperatura mínima que o meu forno fica, e aí eu coloco uma colher de pau e deixo a porta entreaberta. E tem que ficar lá aquela farinha, aquela sobra que vai ficar, vocês vão ver no vídeo, tá? Aquela farinha tem que ficar lá até ela ficar bem sequinha, até ela parar. Quando a gente pega a farinha, ela não pode fazer uma bolinha, ela tem que ser uma farinha bem soltinha. Aí tá pronta e você já tem uma farinha de amêndoa top, que você mesmo fez, hein? Então bora aprender como é que faz esse leite? Bora lá, gente! Bom, gente, pra fazer o leite de amêndoa, a gente vai precisar de 160 gramas de amêndoa crua, tá? Ela tem que ficar de molho por 12 horas, a minha já tá 12 horas de molho, eu coloquei ontem à noite, então exige um preparo antecipado. Aí a gente vai descartar, ela tem que ficar submersa na água, tá? Então você põe, não tem uma quantidade certa de água aqui nessa parte, desde que você cubra as amêndoas. Agora eu vou descartar essa água aqui, ok? Essa amêndoa no liquidificador, tá? Amêndoa que tá hidratada já, e vou acrescentar aqui, mais ou menos, 900 ml, de 900 a 950 ml, de água filtrada. coloquei, e agora eu vou bater isso aqui por um minuto, ok? Essa é a consistência dele. E aí a gente vai jogar numa peneira, eu vou usar essa daqui, isso aqui é um filtro de café, tá gente? Eu não uso muito, usei poucas vezes, ele tá até meio manchadinho, é de café mesmo isso. Mas pode ser, tem umas, umas, como é que se diz? Umas peneiras, que é tipo um tecido próprio, pra fazer leite vegetal, que vende na casa natural e tal. Eu sempre uso essa peneira aqui, dá certo, tá? Um filtro de café mesmo, de pano. E aí a gente vai jogar, pra poder coar esse leite. A gente vai colocando, ó. Porque como a amêndoa tem aquela casquinha, é... Bom, enfim, né? A gente coa. É um processo um pouquinho lento, a gente tem que, depois eu vou apertando um pouquinho com uma colher, porque vai fazendo uns pedacinhos grandes. Bom, gente, aí, ó, olha como ele vai ficando, tá vendo? Vai ficando bastante, como se fosse uma polpa. Isso aqui dá pra gente usar. A gente ainda vai espremer esse saco. Vamos só terminar de colocar. Opa! Derrubando tudo. Assim que anima, né, gente? Falta só um pouquinho. Ó, acabou tudo que tava no liquidificador. Gente, minha cozinha tá uma zona. Ai, meu Deus, ó, isso tem que tomar cuidado, às vezes acontece. Cai um pouquinho, ó, caiu um pouquinho com a casca lá dentro. Mas não faz mal, não, gente. Aí a gente vai mexendo assim, ó, pra poder sair. Agora a gente vai espremer esse saco aqui. Mãozinhas, mãezinhas foi ótimo. Mãozinhas limpas, gente. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. E aí a gente vai, ó, apertar o saco. Tá vendo? Já lavei minha mão aqui, tá limpinha, tá, gente? Bom, gente, nosso leite de amêndoas está pronto. Olha só que delícia, caseiríssimo. E aqui o que sobrou da polpa, que eu falei que vocês podem fazer pastinha, tempera como vocês quiserem. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, às vezes eu ponho uma pimentinha. Pode fazer alguma coisa doce, de repente, misturar um xilitol, não sei, nunca tentei. E o nosso leitinho está aqui, maravilhoso. Rendeu mais ou menos quanto? Eu vou medir aqui pra poder saber. Ó, gente, eu coloquei nessa garrafinha de suco, rendeu quase um litro, tá? Quase um litro. Esse suco aqui fala 900 ml. Então deve ter rendido uns 900 ml, mas normalmente o suco vem mais aqui. Então, rendeu quase um litro de leite de amêndoas, tá? Que está com um suquinho de laranja, vamos deixar assim. E aí, gostaram? Ó, esse é o resultado do nosso leite. Eu botei nessa garrafinha aqui, ela é de outra marca, tá por isso que eu estou mostrando de lado. Só pra vocês verem, eu já tomei um pouco, tá, gente? Por isso que está aqui. Mas ela rendeu mais ou menos uns 900 ml de leite de amêndoa. Se você guardar na geladeira, eu quero comprar uma garrafa de vidro, bem bonita, que eu já até vi, linda, com tampinha, pra eu poder guardar meu leite de amêndoa. E aí, ele pode ser guardado na geladeira até três dias, tá? Então, é uma receita bem gostosa. E você pode usar esse leite de amêndoa pra substituir as receitas que levam leite normal. E é bem bacana. Eu acho que é uma opção maravilhosa pros intolerantes à lactose. Você pode fazer seu leite em casa. Lembrando que ainda de quebra, você consegue fazer com a sobra, aquela sobra que vocês viram no vídeo, você consegue fazer a farinha de amêndoa. Até no vídeo eu falei que não sabia se dava pra fazer a farinha. Aí eu fui pesquisar e descobri que dá sim, igual a farinha de coco quando eu faço o leite de coco. Aquele restinho que sobra também dá pra fazer a farinha. Sobra muito, gente. Então, dá pra fazer bastante farinha pra você poder fazer o pão low carb que tem receita aqui no canal. Fazer bolinha low carb que também tem receita aqui no canal. Enfim, pra você que quer substituir a farinha de trigo, não quer mais usar, tem intolerância a glúten, é uma farinha bem bacana também. Então, gente, agora eu vou tomar aqui meu leitinho. Eu trouxe um café porque eu gosto muito de leite de amêndoas com café. Ó a minha xiquinha louca do café, gente. Eu ganhei de uma amiga da Kátia. Kátia, um beijo, obrigada. Olha só, a louca do café. Sou eu, né, gente? A doida do café. Então, bora lá. Eu vou botar um pouquinho de leite de amêndoa. Gente, eu não adoço, tá? Porque eu tomo café puro. Pra mim, fez isso, tá bom. Se você gostar de canela, põe uma pitadinha de canela. Tem um milkshake que faz com leite de amêndoas que em breve eu vou trazer a receita aqui pra vocês que é top também. E ó, hum, muito bacana, gente. Eu quero tentar fazer o doce de leite com leite de amêndoas. Em breve vai ter. Gente, eu tenho tanta receita bacana pra trazer pra vocês aqui. Mas testem essa, depois me contem o que vocês acharam. Coloquem aqui nos comentários do vídeo que eu quero saber se deu certo, se vocês gostaram. Eu amei, gente. De verdade. Fica muito bom. Vocês podem ver que ele fica bem... bem branquinho. Tá vendo? Ele não fica aquoso nem nada. Ele fica até bem branquinho. Aqui eu não consigo mostrar. Só por aqui mesmo. Um vidro transparente dá pra vocês verem. E uma outra coisa, porque existe leite de amêndoa industrializado. Eu não gosto. Por quê? Eu acho que eles colocam espessante e eu tenho a sensação que fica aquele leite grosso, sabe? Pegando na boca. Eu não sei por que. Eu não gosto dessa sensação. Eu falo que parece um danete, só que não gostoso que nem um danete. E eu não gosto disso. Aí vai ficando mais pro final da caixa, ele vai ficando mais espesso. Eu não sei se é porque eles colocam espessante, não sei o que que é. E esse leite não fica assim. Fica maravilhoso. Então, façam, gente. Vocês não vão se arrepender. Eu não acho que saia caro, porque saiu 18 reais. Eu comprei 250 gramas de amêndoa. Só que, além de fazer o leite, eu fiz a farinha. Se eu comprar separado um leite e uma farinha, eu vou gastar quase uns 50 reais, gente. Porque uma caixinha do leite de amêndoas é uns 20, 25 reais. Tá? Um litro. Que é mais ou menos o que rendeu aqui. Você pode fazer ele um pouco mais fraco, colocando um pouquinho mais de água, se você quiser. E comprar mais a farinha de amêndoa, gente, é mais... Deu muita farinha. Eu vou mostrar pra vocês quanto que rendeu de farinha de amêndoa. Mais um tanto de farinha de amêndoa que eu fosse comprar, aí é uns 40, 50 reais. Então eu acho que é uma opção bacana, porque você consegue fazer a farinha, consegue fazer o leite com 18 reais. Vocês podem dizer, ah, mas é caro. Mas, gente, quem tem intolerância à lactose não tem opção. Ou paga ou não toma leite, ou não pode fazer receita, não pode comer alguma coisa que leve leite gostoso. Às vezes a pessoa gosta, às vezes a pessoa sente falta. Então eu acho sim que é uma opção bacana. Porque lembrando que esses 18 reais deu pra fazer duas coisas, então praticamente saiu 9 reais a farinha e 9 reais o leite. Você não acha no mercado, um leite de amêndoas por menos de 15 reais, gente. O mais barato que eu achei foi 19,90. Então eu acho que isso vale super a pena, porque com um ingrediente a gente já faz duas receitinhas e fica super saudável, porque a amêndoa é uma helioginosa muito boa pra saúde, cheia de antioxidante, então é bem bacana. Tá bom, gente? Agora eu vou parar de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra mim. Ah, falta mostrar a farinha. A farinha tava no forno. Eu não sei nem o elástico, ela ainda não tá pronta. Eu só queria mostrar pra vocês. Olha só. Você coloca numa assadeira assim, leva ao forno, deixa a porta meio abertinha, eu prendo com essa colher de pau mesmo. E olha só o tantão de farinha que deu. Vou jogar aqui pro cantinho pra vocês verem. Isso aqui dá pra fazer muita coisa. É mais do que eu compro normalmente de farinha de amêndoa. Eu compro metade disso daqui porque eu só uso uma colherzinha de sopa pra fazer os pães. Então, gente, olha, vale a pena. É isso, gente. Eu e minha farinha, meu leite de amêndoa aqui, a gente vai encerrar o vídeo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, esperta aquele like maroto, se inscrevam no canal e até a próxima quarta com mais uma receita saudável da mamá aqui direto das quartas de culinária. Toda quarta um vídeo de culinária pra você. Um beijo. Lembre-se sempre, hein? Eu amo você. Tchau, gente! Tchau, gente!